... pro Terêncio, tamo juntos. Yo! Round 1. Fica-te a estrofe superficial e te extermina. Vai sofrer de um jeito que por pena os teus familiares vão implorar que eu te faça só carnificina. Porque o que eu trouxe não é só furacão. Fura todos os animais da espécie felina. Eu não admi... Fale, mata! Eu não admito que sejas a primeira mulher no poder. Tu não és a Dilma. Aliás, tu não és menina. Não admito que sejas o primeiro panina no poder Adelima. Vim pra mexer com tudo e todos. Lilboi, Nagasaki, Hiroshima. Minhas batalhas passaram a ser vosso curso. Intensivos de criar rima. Diferente de te és como uma bola de futebol. Porque qualquer um te domina. Podes encher as nuvens com as tuas letras. Nas tuas batalhas nunca cairão chuvas de rimas. E mesmo que engravidares a tua tia. Tu nunca terás uma obra-prima. Eis uma vergonha como MC. Só aplode as tuas rimas quem não te conhece. Se não queres ser visto como impostor. Para de tentar ser forte porque esse é um perfil que não te pertence. Em ti só sei resíduo psicológico. Pensadores como Sigmund Freud agradecem por não terem. Partilhado contigo o mesmo milênio. Se o teu raciocínio fosse o padrão do pensamento humano. Não pensar seria uma qualidade de gênio. Como pessoa não tens propriedade. Não sei porque é que foste feito com um corpo. Só não digo que tens um cérebro vazio. Porque já tens em mente que eu te rompo. Não temos um clássico junto. Eu faço a minha parte. E tu não te importas em seres visto como culpado. Facilitas sempre as minhas vitórias. Que faz mundo se sentir em profetas. Porque já conseguem prever o resultado. Animata! Tem vezes que eu te entendo. Sou já. Porque eu sou vosso hábito. Quando calham comigo ficam desmoralizados. E hoje eu vi tão preparado. Que da tua morte não irás mostrar resistência a nenhum bocado. Pois o que eu trago são teses que defendem licenciatura. Significa dizer que estás a morrer conformado. Eis um morto vivo. Seu... Animata! Significa dizer que estás a morrer conformado. Eis um morto vivo. Seu retardado. Não sei se agora o Elinga se transformou num centro de quarentena. Para me porem a batalhar confinados. Não tens hipótese de ser coroado. Pensa no... Eles falam que eu não dão barra, né? Não tens hipótese de ser coroado. Pensa no futuro do teu progenitor e não lhe atrasa. Eu estou com boas intenções. E se você me eliminar. Vais tirar a chance do teu pai ser o segurança da minha casa. Para me matar. Na vida ninguém te dá importância. Por isso é que mesmo a tua ausência ninguém nota. Tudo que vestiste e velta a China. Só neste sentido é que você importa. As práticas que fazes com sabonete são prejudiciais para mim. E isso me deixa descontente. Para de bater punheta porque eu quero abrir uma creche. E você está a matar os meus clientes. Animata! Comigo são lutas para não ser devorado facilmente. Deves pôr em mente que entre nós eu sou predador. Sempre que tentas tirar o animal que está dentro de ti. Já me encontras com o espírito de caçador. Eu sou a pior coisa que aconteceu no universo. Até o meu azar quando me enfrenta. Recorro a cirurgias optométricas. Só não estou morto até agora. Porque a primeira vez que a morte tentou me enfrentar cara a cara. Foi ela quem precisou de intervenção médica. Tal como a fórmula de duas incógnitas. Alcançar o meu estatuto é algo que a matemática desconhece a solução. Para vencer uma temporada a solução é me vencer. Essa é a única forma de te explicar que não tem solução. Não tens um arsenal para um combate... Animata! Não tens um arsenal para um combate lírico comigo. Só estás a cumprir o calendário nesta edição. Na RRPL só te rompem. O Fly tem que começar a te pagar subsídio de humilhação. Não tens higiene corporal. E o facto de só cheirar esmalho é causado por uma simples razão. Só banhas quando te falam e você anda com problemas de audição. Você só cheira calor e já deveria se assumir como o principal defensor da combustão. Nas músicas me adoças muito como se eu fosse teu amigo. Isso é que me causa mais frustração. Filho da puta, eu não te conheço e nunca te dei confiança. Para de cantar a ostentação. Onde um gajo está a fazer tostão, puto? Você só faz comprometendo. Tens um coração sujo. Contrata duas empregadas de limpezas para virem varrer. Hoje serás humilhado e mais uma vez não serás pago como o Talibã. E o Talibã que deixa o Fly já deixou perder. Costumam dizer que está mesmo muito bom no duplo sentido. As suas é que não prestam atenção neste promenor. Podes até ser bem frio com as palavras. Mas nunca deixaste de cheirar calor. Na casa em que vives ninguém te respeita. Porque além de bardeado não tens valor. Só não te tratam como um cão de sala. Porque também só tens a permissão de chegar até no corredor. Eu não sou muito mais pesado que o martelo do dono. Para que essa batalha estivesse equilibrada. Eu tinha que batalhar com 16 rompedores. Eu não quis romper você sozinho, porras. Essa organização está a me esconder os gladiadores. Para de batalha. Sem batalha vocês não me ganham. Eu meti nisso suor e lágrima e alma. Quem comigo batalha termina na cama. Todo com palmas no olho para teres olho de palma. Te deixo com trauma e karma. Com bastante falta de ar como se estivesse com asma. Eu não sou um gladiador desse cosar. Mas batalhar comigo é se arranjar sarna. Também não sou muito bom de vestuário. Mas as tuas vestes estão a nos borrar muito nesse recinto. Eu sei que alguém já te disse que vestir mal é normal. Só que você anda a normalizar muito. Para limatar! Para limatar! Limata! 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 Sim! Você está perdido, baralha! Para limatar! Limata! Para limatar! Limata! Só que você anda a normalizar muito Já te vi agindo como um macaco Olhando simplesmente no rabo do outro Mas sempre reprovei esse teu comportamento Eu sei que a RRPL já te pagava 70 mil ruanzas por batalha Mas a tua boxa é de equipamento Você anda metendo dinheiro do rompimento Nunca terás desenvolvimento aqui na liga Enquanto eu consigo Vai lhe matar Nunca terás desenvolvimento aqui na liga Enquanto continuares a cruzar o caminho do rei Porque quando a RRPL deu o primeiro fio de ouro Fui eu que te eliminei Quando deram uma motorizada, um iPhone X Uma bolsa de estudo e 500 mil ruanzas Fui eu que te eliminei Agora que estão a dar um carro, uma casa e um milhão Serei eu a te eliminar Me considera o empelado da tua vida Porque todos os teus sonhos eu é quem estou a matar Vai lhe matar Não existem hipotes que possam contrariar o facto de eu ser melhor do que tu Porque isso é mais do que concreto Entre nós existe muito distanciamento Somos únicos angulano que estamos a cumprir com decreto Dizem que eu não posso falar dos meus feitos e nem do meu estatuto São atitudes de invejosos que não querem me ver a progredir Eu tenho que dizer sempre que sou quente Porque o fogo me tem como concorrência e ele nunca fará isso por mim Tu nunca irás influir aqui na liga enquanto eu continuar a participar Se depender de mim até quando te esfregarem olho na testa nunca irás brilhar Só não digo que cantas mal do princípio ao fim Porque tem vezes que calas pra deixar o beat rolar Você não tem evolução artística A única forma que tens pra não rimar mal é parar de rimar Porque tudo em ti é leve até a tua morte e não transmite o sentimento de pesar De tudo que acontece em ti Eu acho que o Fly Squad é que anda a te reirar Porque ele te dá oportunidade de brilhares Mas só te escala com quem não consegues ganhar E olha dessa vez quem é que te calha Assassino verbal com rimas cortantes que nem navalha Que nas batalhas dificilmente se atrapalha Diferente de ti que só rima algo com sentido quando calha E pra calhar também calha E pra calhar também calha Tens dez batalhas na liga faz isso vezes Tens mais um É o número oficial das minhas batalhas Eu tenho mais estrada do que tu maneca Mas ainda assim me mantenho focado Tipo um muçulmano aí rezar em Meca Nenhum de vocês tem capacidade de me travar Vocês sabem disso mas enfim Para eu perder uma batalha tem que ser eu a escrever contra mim Serei o rei perpétuo daqui Até já fiz um filho Quando eu me aposentar pra ele poder me substituir Tás a ser muito violado por mim Até já podias desistir Segundo ronde é troca de camisinha No segundo vais fugir Time, 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 time Até o segundo ronde Como é que é todo teu niga? Yo Essas tuas rimas são muito básicas E eu consigo acabar num freestyle de momento Porras pessoal eu admito o que ele me deu no cu Mas foi numa conservatória quando ele me deu o documento Animada Porras E com essas tuas rimas tu não consegues me romper Só estás a mostrar que és um verdadeiro canalha Podes ofender toda a minha família meu irmão Vamos ser sempre amigos Eu não troco amizade por batalha Yo E se o assunto é pra te matar porras Eu vou te mostrar que eu sou um verdadeiro Cassinda Tás a me dar faca pra mim te matar Vocês quando tem problema na vossa casa Não começam a ouvir no elinga Pra limada Yo E tem mais uma resposta E todas as barras que mandaste no momento serão todas canceladas A rima que você falou do Salomão Já mandaste na batalha passada A rima que você falou do Mente Mágica Já mandaste na batalha passada Então essa tua batalha tá a parecer uma kizomba Porque é tudo passada Yo E todas as palhaçadas que lançaste sorrimos pela tua coragem A figura que estás a fazer é de pirraça No teu próximo ronde tens que rimar com um procurador pra nos ajudar Porque aqui ninguém está a conseguir achar graça Nunca trouxeste algo forte em que a única coisa que se note é a estupidez Na tua carreira só tens três linhas boas Na vida só superas o teste de gravidez Ninguém te tem como favor Yo Ninguém te tem como favorito Só entras na liga pra preencher o espaço que o stand-up ocuparia O único que via talento em ti foi o RMC Mas o fray se sentiu obrigado a lhe levar na oftalmologia Gostar de ti deveria ser ofensa a quem tem valor no coração Desde as vozes até as palavras você nos enjoa Nunca houve reciprocidade na tua vida Até a pessoa que você lhe deposita amor faz transferência noutra pessoa Pareces o fundador da desnutrição Mesmo sem consulta radiográfica só conseguem ver os teus ossos Não adianta se alimentar de frutas ou entrar no ginásio Porque estar bêbado é a única forma que você tem de ficar grosso Entrar no rap foi a pior infração que você cometeu Dizer que tens um hit é uma falsa notícia Porque és um rapper totalmente podre Estás há mais de 10 anos a fazer música Mas só te pedem participação na polícia O teu domínio racional é uma peste lastimável Sempre que fazes frente a um discurso a lógica te dá as costas Tem momentos que ageis pela ingenuidade deixando as provas em branco Porque te mentiram que às vezes o silêncio é a melhor resposta Estar contigo no mesmo palco é baixar o meu nível Agora tá a ver quem que tá palhaço, né? Ele tá palhaço, né? E eu Estar contigo no mesmo palco é baixar o meu nível Sois gênios como eu sabem aquilo que sinto Batalhar contigo só estou a te dar boeta em nome Teu próximo bilhete será feito numa folha 5 Não foste feito pra ser rico na vida Eu acho... Yo! Não foste feito pra ser rico na vida Eu acho que deve ser dar as covalências dos teus pais Já foste até geólogo mas só conseguias encontrar minas tradicionais Não estás no nível de ninguém aqui na liga Teu estatuto diante do nosso mediático Você não chega aos pés de ninguém Tens problemas com nossos ortopedistas pediátricos Tudo que você faz é leve, desde que começaste a desenhar Os pintores ganharam nomes de artistas plásticos Eu estou habituado a matar os fortes Meus versos são adiconoclásticos Comigo tu bates torto, como se tivesse escrito em itálico Tento rimar básico como vocês Pra termos mais ou menos um clássico Mas não funciona porque Salomão já é nome clássico Até na Bíblia eu tenho cânticos Pra me matar Eu só peço autorização ao público Porque o meu governo é democrático Eu só voltarei a te dar confiança quando te convenceres Que cortar não tem nada a ver com cortesia Nem adiante me matar Porque mesmo morto eu estarei no poder Sou apologista da necrocracia Sempre que rimo deixo vítimas mortais Minhas composições motivam quem quer voltar à fase do nazismo Sempre que o Fly Squad libera os meus vídeos É notificado pela PGR Por estar a promover o terrorismo Eu sou um recurso explosivo Mas consigo resolver vários problemas com as minhas demandas Bolsas bombas que eu lanço no rompimento São suficientes para abastecer todos os carros em Luanda Eu trago abordagem lírica na temática Com linguagem, físicas e matemáticas Tu trazes mensagem, clínica na tática Em soma passagem, crítica esporádica Tipo mensagem, bíblica na sabática Cheio de miragem, mímicas arcaicas Com uma linhagem, empírica e estática Desestruturação, rítmica e frásica Pra limada Não entendes nada sobre a gramática Só usas a mídia para ferir a sensibilidade de quem não tem fama Os teus ideais são mortos Nem adianta defenderes o que pensas Porque estarás a defender fantasmas O teu percurso aqui na liga é revestido de imitações Tem vezes que a tua forma de plagiar me faz te encarar como um feiticeiro Não tens identidade própria Até para perder várias vezes comigo imitaste no pachlaneiro Para limada Só te dão não, isso é característico Mas também achas que já estás em condições de privar Não ficas muito tempo no espaço em que as damas te mandam Porque o ciúme te faz voltar Já não dou confiança na tua prima Porque a minha interpretação daquela vaca me fez gastar Ao desabafar eu lhe pedi pra se abrir comigo Duas semanas depois da menstruação dela começou a atrasar O vosso sistema interpretativo É típico de quem só pensa quando não está a pensar Por isso é que você já veio sem dinheiro de táxi Porque já sabias que eu podia te levar Para limada Para limada Em ti já não nascem muitas ideias Porque a tua mente está com um chip de planeamento familiar Ameaça matar os júris Porque sou na urna em que eles vão preferir te votar Vai pra cona da tua mãe e lhe diz pra fazer depilação Porque mais tarde eu também vou passar lá Ela me trata... Ela me trata como um deus e faz oração na posição de quatro Por isso é que me chama de Alain Foda-se puto Eu tô cansado de vos matar Ressuscitar e voltar a vos matar Preciso mudar de diversão Teme adversários estrangeiros Campeonato de guerra Quero representar bem a nação A organização já sabe que a melhor forma de deixar cair o oponente É lhe emparelhar com Salomão Terás o mesmo destino que a tua fonte de inspiração Te faço perder a razão mesmo quando entro em bernação Não das aças à imaginação Este tipo cabrão que desenhou a bandeira do Japão Não ficas intelig... Pão lhe matar! Pão lhe matar! Não ficas inteligente mesmo como a parte do meu cérebro eu te empresto Presta... Calma! Yo! Yo! Não fiques inteligente mesmo como a parte do meu cérebro eu te empresto Presta atenção Entre peste e uma simples dor de cabeça não há comparação Interprete peste que em cada semestre o mestre investe no seu poder de criação Entre teste e no teste quando este teste pivete Era pra trazer terror e destruição Me superaram a missão que foi cancelada Entre nós só sobrou espaço pra seres meu seguidor Sempre que tentares adotar uma tática Vais me encontrar como progenitor Por seres tão insignificante Nem no bolentí de notas te dão valor Não tens experiência sexual Namorar contigo chega a ser mais do que terror Notas que nem sabes trançar Mas nas preliminares desmachas o prazer na hora do amor Cueca se puxa nas calmas Não é como você faz com muita agressividade Tipo, estás a ligar girador Vale, bota! És motivador de vários vômitos e enjóis Olhar pra tua cara me causa arrepios Além do mu não fazer efeito no teu corpo O teu rosto também munha elogios Todos sabem que você não é importante Podes ocupar um espaço vazio Na mesma vai continuar vazio Vou te dar um conselho não como amigo Porque eu já tive... Calma! Vou te dar um conselho não como amigo Porque eu já tive na posição de ser teu pai Tiro um tempo pra bater a hidra Porque está sempre a plagiar as posições da tua mãe Tentar me desmoralizar é perca de tempo Porque a sensibilidade é um sentimento que não é o meu forte Não sei o que lamentar Podem me machucar, não preciso de cardiologista Meu coração se acalma na rolode Por isso é que eu sempre... Calma, 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 calma Por isso é que eu sentem Se a tua morte serás executado Sentem-se O leão ao meu rimar não parece ter-me copiado Sentem-se E um mis por eu ser o gladiador mais coroado Sente o cheiro deste corpo totalmente putrefado Sente o ingido antes que tu não me deixes irritado Porque senão serás eletrocutado e passarás para malogrado Pois eu sou o senhor pesado Que meteu os rondes no nível mais elevado Hoje em dia quem rima 3, 3, 5 minutos Parece que veio despreparado Nunca pareci fraco em nenhuma batalha As suas é que querem me ver no nível que ainda não foi inventado Para me matar Meu estado lírico e profundo estativo Calma, ele disse para não cortar Yeah Yo Meu estado lírico e profundo estativo Pronto a superar as sinistralidades rodoviárias Eu sustento uma fórmula fora da fórmula 1 Capaz de fazer racha até na tua faixa etária És muito burro o teu cérebro Tem monologias competentes para lutar contra habilitações literárias Podem te passar bons ensinamentos e já não entram Porque a tua mente está com cerca sanitária Agora entendo o porquê dos arranhões São as indumentárias que te fazem agir com muita força Por isso é que estás a criar unhas Porque já te falaram que de vestir mal e você coça Essa batalha para ti já estava a cheirar derrota Mas a máscara te impediu de sentir As pessoas sempre te dizem que o teu rompimento não está bom Mas tu queres sempre insistir em lhe vestir Vocês não apostam em investir Por isso é que batalham quando vos garantem 15 mil Diferente de mim meti todo o dinheiro no negócio E além de gladiador me tornei sócio da liga É só olhar-vos pelo perfil Pelo dinheiro que eu recebo nas minhas empresas Já me possibilita matar bichar em Angola Almoçar no Dubai e jantar no Brasil No meio desses todos cabrões Sou o primeiro a receber mais de 5 milhões de quase em casa Agora só batalho por amor aos meus fãs Porque para me pagar nem a organização consegue mais resolver Esta causa Eu tenho 8 terrenos e 10 casas Por isso sempre que alguém me visita sem avisar Eu mando partir a casa Vale matar? Calma, calma aí Se as coisas continuarem com o mesmo ritmo Próximo ano serei o patrocinador oficial da RRPL Dinheiro está a me fazer confusão Por isso é que cada fio do meu cabelo tem salão de beleza dele Vale matar? Vale matar? Para mim não existe cristiano Valir matar? Vale matar? Valir matar? Sabe que tem o bilionário dele Não é você que até papel higiênico Compra em duas prestações O teu ser moço é algo que não existe Eu já tenho herança para deixar no meu filho Mas tu se morreres os teus filhos Só vai lhes deixar triste Eu estou a ganhar barriga em prosperidade Daquilo que o Rom... Como é que é tudo bem, amiga? Yo! Vou voltar a te dizer que você é um verdadeiro canalha A batalha estava embora Uma coisa muito boa Mas com essa tua palhaçada Estragaste toda a batalha E vou te responder de uma forma muito acesa Como se eu tivesse a rimar com lanterna Não faça publicidade enganosa Todos sabem que todos os caenches Estão em pila pequena Vai lhe matar! Vai lhe matar! Yo! Agora vamos romper, vamos romper Chame o caenches Chame o caenches Ele já fugiu Agora vamos batalhar Já te matei nos rondes passados Podem atirar este rato ao esgoto Tu só estás a insistir porque quem já morreu não sabe que está morto Não tens força física nem de vontade E se limita a viver na terra de modo figurativo Para de lutar para conseguir um futuro melhor Porque o destino está cansado de te fazer curativo Não tens interesse na sociedade Não é só você, essa puta que te pariu não merecia ser parida Nem para te odiar você serve Por mim deveria se enforcar Porque a tua forma de viver é incompatível com a vida Te desprezar é uma regra que deveria ser cumprida sem exceção E ser inconsciente é o lado mais consciente do teu sistema mental Fazes bem de não se inspirar em mim Porque é prejudicial tendo em conta o calibre do meu material Por isso é que eu não te submeto O risco de guardares as minhas barras na tua mente Porque o peso pode fraturar a tua coluna vertebral O que eu cuspo é muito adulto para a tua linhagem Eu próprio estou consciente que estou a cometer uma pedofilia lirical As tuas batalhas dão preguiça Só te apoiam as pessoas que se alimentam deste animal Ser melhor em qualquer ramo da vida é perigoso Isso justifica o facto de estares ileso O fly sempre fez dieta no teu nome Por isso é que aqui na liga nunca tiveste peso Tudo que cospes é muito frio És um gladiador prejudicial a quem sofre de pneumonia Só te enxotam em contribuições de amigos Ser agarrado está fazendo de ti uma erva daninha Até em vaquinhas você só dá pena Pelo menos começa a dar a cabeça da galinha Ninguém te confia de corpo e alma Até não aposto aqui tentaram te apostar mas mudaram de ideia logo Agora estamos perto tipo Codingo Por ti já não temos mão para meter no fogo És gladiador até um certo ponto Mas não tens um ponto certo para um gladiador As tuas que cantaram vitória antes de guerra Já não te gostam porque vou ser o compositor Fundadores da Fórmula 1 estilistas Sabem que eu rompo rápido e bonito Velocidade na limpeza Todos aqui já sabem que eu sou campeão desta temporada Disso já deveriam ter a certeza Enquanto vocês estão a procurar formas para passar de fase Eu já estou a recrutar empregados de limpeza Yo! Yo! Tô gargalhadas quando dizes que és um ser vivente Tendo em conta as tuas condições financeiras esses dias Deverias ter vergonha de dizer que existes Porque quem vive é o Dom Saramago Você na terra só está a lhe fazer companhia E falando em Dom Saramago Eu posso te meter numa situação hipotética seu boiola Eu sou capaz de falar no Dom Saramago Que foi você quem lhe queixou no Banco Nacional de Angola Vai lhe matar? Mas eu deixei de criticar os outros por causa da monotonia Só que também eu sou monótono porque só ganho temporadas Nem com esforço eu consigo gostar de ti Porque a ideia é te gostar pelo que você é E você não é nada Eu vos mostrei o caminho de como falar direitamente com Fly Squad Quando vocês tinham medo de lhe dar um papo reto Mas agora putos como tu já fazem isso sem jeito Batendo no peito com palavrões e sem respeito Só um analfabeto é que tem a capacidade de desejar atropelamento De quem lhe põe comida na mesa Com certeza foste muito injusto com Fly Porque eu já frequentei várias vezes a tua casa E te garanto que o Fly te trata muito melhor que o teu pai Para lhe matar? Calma aí, calma aí Disseste que são as oportunidades que não tens tido na liga Que fez olhar na cara dele e lhe ofender? Quais oportunidades que não tens tido, caralho? Tentindo a me fazer perceber Se ele já te meteu a batalhar com Kanga Ji Para ganhares notoriedade Nessa batalha nem conseguiste aparecer Te meteu a batalhar comigo várias vezes Nestas várias vezes não conseguiste aparecer Te meteu a participar no duplo impacto Onde mesmo com o GPS na boca conseguiste perder Por não convenceres ninguém Até o Jeremias, o analista de batalhas Ganharam mais destaque que você Para de reclamar direitos que nunca irão te pertencer Pelo que você já fez na liga Ainda não tens direito de exigir nada Continuar só mesmo a nos obedecer És um anônimo, não tens histórico Por isso... Calma, calma As puto merecem ser repreendidos, foda Yo És um anônimo, não tens histórico Por isso é que nas ruas ninguém consegue te reconhecer E mesmo se um dia participares no Fly Podcast Eu não sei se você e o Fly vão conversar sobre o quê Tenta crescer e não deixa mais a bebida tomar conta de ti E nem a espuma da tigra te agitar Porque na condição de não seres importante Terias vergonha de reivindicar Por isso é que na batalha com a Geofry foi mais clássico e profundo contigo Quando decidiu não te pagar E se fosses alguém com sistema racional normal Abandonarás ali que ficavas em casa bem consciente a pensar Se ainda o dinheiro da batalha te aguentaram Achas mesmo que é a casa que vão te dar E pra... Pra animada E pra piorar vão ser bem explícito contigo Calma, calma E pra piorar vão ser bem explícito contigo Pra não... Yo, yo Achas mesmo que é a casa que vão te dar E pra piorar vão ser bem explícito contigo Pra não desmoralizar a tua condição mental Se você vencer Vão te mentir que aquilo que está no prêmio Eu sou uma casa decimal Se você... Se você quer chamar de infantil Chama a mim E nunca mais dirija as palavras ofensivas ao fly Eu sinto medo dos queiros Sou mimoso Por isso é que ainda durmo com a tua mãe Tchau 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 Tchau.